Ela chegou me dizendo que estava me querendo Fora cheia de amor, louca pra me amar E eu de bomba acreditei E pra você me entreguei Só que era ilusão, você não me ama não É, por isso eu te digo Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que a gente constrói e depois destrói a vida da gente Que amor é esse Que amor é esse Você não foi capaz de me conquistar e de me amar pra sempre Que amor é esse E essa vai pro meu parceiro Giovanni Da equipe 3 Amigos da Vassoura Ela chegou me dizendo que estava me querendo Fora cheia de amor, louca pra me amar E eu de bomba acreditei E pra você me entreguei Só que era ilusão, você não me ama não É, por isso eu te digo Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse E a gente constrói e depois destrói a vida da gente Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Você não foi capaz de me conquistar e de me amar pra sempre Que amor é esse 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 Você não foi capaz de me conquistar e de me amar pra sempre Que amor é esse Que amor é esse Que amor é sim